Fernandes já está lá, participa agora com a gente, né, trazendo as ofertas, as promoções para esse Natal ao lado aí do Ari, e é para lá que a gente vai, né, João? Zé Almenizzi, estamos chegando aqui do Bom Vizinho, onde tem muita economia para você encher o carrinho, comprar realmente tudo para a sua mesa, véspera. De Natal, né? Você vai comprar todos os itens aí para a sua ceia de Natal. Agora você falava, ele vai trazer as informações junto com o Ari, sendo que o Ari hoje está de folga, Almenizzi. O Ari viajou, está curtindo uma praia, deve estar curtindo uma praia, o Ari, viu? Final de semana aí que ele vai aproveitar, porque o Ari está de folga, mas o Papai Noel está aqui, Reni. Olá, olá, meu filho. Quem está lá, Almenizzi? Almenizzi, é. Bom dia, Papai Noel. Bom dia, meus filhinhos. Olha, hoje eu dei folga ao gerente, tá bom? As promoções estavam tão boas, gente, que eu mesmo vim aproveitar aqui. É, tá boa demais, gente. Olha, esse encarto parece mais uma revista, gente. Olha, eu fiquei encantado com as promoções daqui, viu, gente? E aí, eu vim aproveitar. Mas primeiramente, né, João? Sim. Queria desejar um bom dia pra você, João. Obrigado. Um Feliz Natal. Obrigado. Pra toda a equipe da Rádio Santa Cruz, em especial aí, a todos que compõem aí, a equipe do Bom Vizinho, desejo aí a todos Feliz Natal, viu, gente? E pra você que acompanha a rádio, Feliz Natal também, tá certo? Muito bem. Almenizzi está chamando. Pode falar, Almenizzi. Eu quero saber, eu quero saber se esse Papai Noel é fake news, né, João? Não, é não. Não, aqui é de verdade, meus filhinhos. Olha, eu acredito. Eu tô com uma discuta assim meio ruim, viu, gente? Se você quiser, ele faz até o rolo rolo pra saber que é o Papai Noel, de fato. Contesta, rolo rolo rolo. Olha, tá vendo que é verdade, gente? Você gostou aí do rolo rolo do Papai Noel? Tá fraco, tá? Tá, tá? Vamos lá, segunda chance agora, Papai Noel. Rolo rolo rolo. Melhorou, melhorou. Melhorou? Melhorou. É porque eu tô escutando direito, tô sem retorno, viu, minha gente? Minha gente, bom dia, tá certo? Você que acompanha a Rádio Santa Cruz, bom dia especial, o Bom Vizinho, junto com a parceria Rádio Santa Cruz, desejo aí a todos nossos ouvintes e pra você que acompanha pelo celular, um Feliz Natal. E eu vim de longe só pra desejar Feliz Natal pra você que tá aí do outro lado, pra você que acompanha a Rádio Santa Cruz. Olha, gente, eu vou dizer aqui duas promoções que eu aproveitei aqui no Bom Vizinho, viu, gente? Olha, Peru, gente, tem Peru Sadia na promoção aqui, eu não sei bem onde tá, a vista do correta mesmo. Tem, tem que fazer a atualização aí. Vou trocar o óculos porque esse, da minha vista, vai tá aqui, gente. Achou, achou, papai. Peru da Sadia, gente, vinte e quatro e quarenta e oito quilos, tá barato demais, viu, gente? Olha, tem também a Supremo da Sadia, dezenove e quarenta e oito. E tem que ser mais o que, gente? Que eu gostei muito o preço. Chester Perdigão. Cadê o Chester que eu vi por aqui? Chester? Eu tô bem ruim, me ajuda. Vamos procurar, vamos procurar que o cartaz é grande, o cartaz é grande, papai Noel. Cadê o Chester? Tá aqui, rapaz. Achou. Oi, ei, aquele menino ali que tá no apoio, tá, gavião, ele não vai ganhar presente não, viu? Ele tá se comportando direitinho, não. Ele tá mandando o velho porque o velho tá meio ruim da vista e da audição também. Oi, minha senhora, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? O Chester Perdigão tá vinte e três e quarenta e oito. Ó, promoção boa. Outra que eu botei no carrinho, João, foi essa aqui. Coca-Cola, Coca-Cola, três litros, oito e quarenta e nove. A coxa com sobrecoxa também tá bom o preço, oito e noventa e oito. E o queijo mussarela, né? Queijo mussarela, vinte e nove e noventa. Gente, eu não posso falar de todas não, gente, porque a garganta do velho não aguenta mais, né? O velho tem que se cuidar e aí, ó, tem que tomar bastante água. Ó, tem esse recarte aqui, gente, que você confere todas as ofertas no nosso Instagram. Eu sigo o Rede Mais lá, viu, gente? Papai Noel segue o Instagram lá do Rede Mais, porque lá a gente coloca todas as ofertas. Então siga a gente aí também, tá bom? Siga pra você conferir as ofertas aqui do Bom Vizinho, pra encher o carrinho. Gente, um Feliz Natal, lembrando que amanhã, amanhã é feriado, então o Rede Mais tá fechado, viu, gente? Mas hoje eu vou ficar aqui no Bom Vizinho, né? Até as dezenove horas eu tô aqui no Bom Vizinho aproveitando as promoções, viu, gente? Então hoje vamos até as dezenove horas e amanhã é sábado, né? É fechado, tá certo? E o Papai Noel vai trabalhar a noite toda, porque eu vou tá passando aí atenção criançada. Se vocês se comportarem, eu vou passar na casa de vocês pra deixar um presente, viu? Se comportem. Obedeça o seu pai e sua mãe, tá bom? Eu vou passar lá. João, muito obrigado, João. Feliz Natal novamente a todos que acompanham a gente. Feliz Natal e que Deus abençoe vocês. Comemore bastante. É um Natal diferente, viu, gente? Cuidem-se e tomem a vacina. O velho já tomou as três, viu, gente? O Papai Noel já tomou todas, né? Foi, e se tiver, eu tomo todas as doses da vacina. Todas as doses. Quem tomou as outras foi ele. Foi aquele rapaz ali. Muito bem, Papai Noel. Muito obrigado. Só pra finalizar, pra gente mandar o som lá pra o Veneza e Reni, vamos finalizar com um Rô, 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 bem forte. Vamos lá. Rô, 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 Rô. Feliz Natal, minha gente. Valeu, Reni. Olha, bom demais, viu?